Olá, bom dia pra você, são 9 horas e 58 minutos em Manaus, o Boletim Tempo, manhã desta quinta-feira já começou. E um jovem foi executado com 5 tiros na noite desta quarta-feira na área do Vila da Prata. Bom dia, Jocélio Paiva, o que a polícia já tem de informações deste caso? Bom dia, Priscila. O crime ocorreu no fim da noite de ontem e a vítima foi identificada como sendo o jovem Tiago Guedes Rodrigues, que tinha 21 anos. Ele foi executado, segundo a Polícia Civil, com pelo menos 10 tiros pelo corpo. A maioria na cabeça e também acertaram as nádegas, o tórax e também os braços da vítima, que caiu bem ali neste ponto, na frente de um estacionamento aqui no Vila da Prata, na zona oeste da capital. A Polícia Civil informou que o Tiago, ontem à noite, recebeu uma ligação e veio ao encontro do pistoleiro em uma bicicleta. A delegacia especializada em homicídios e sequestros abriu um inquérito para apurar o assassinato, mas ainda não tem pista sobre o suspeito. Eu volto com você aí no estúdio. E sobre a investigação das operações Maus Caminhos e curso político da Polícia Federal, a Justiça decretou a prisão preventiva da ex-primeira-dama do Estado, Edilene Oliveira, e converteu a prisão temporária em preventiva do ex-governador José Melo. Eles são acusados de desvios de verba e fraudes na saúde pública. A ex-primeira-dama deve seguir ainda hoje para uma das unidades prisionais do Estado. E agora vamos falar com o Tadeu de Souza, que traz as notícias de Parintins. Bom dia, Tadeu. Alô, Priscila. Alô, amigos do Boletim em Tempo. Priscila, este homem foi apresentado na delegacia. Ele espancou violentamente a sua companheira. Ele, é claro, vai responder com o incurso na Lei Maria da Penha. Vamos conferir a informação. A Polícia Militar apresentou na tarde de ontem Jair Carvalho Serrão, 36 anos, acusado de ter espancado a sua companheira. O fato aconteceu na comunidade rural de Vila Amazônia. Ele disse que não se lembra do que fez. Eu não me lembro, não. Não lembra? Tu estava autuado, algum santo na tua cabeça? Não, só que posso falar isso. Era o que era sota de cachaça? Eu posso falar só isso. Jair vai responder pelo crime que cometeu com base na Lei Maria da Penha. Ele foi ouvido e já está na unidade prisional de Parintins. Priscila, a outra informação aqui de Parintins é com relação a este cidadão. Ele foi preso lá em Barreirinha, o município que fica a 331 quilômetros de Manaus. Ele é acusado de estuprar uma criança de 4 anos. Interrogado pela polícia, ele confessou um outro crime. Ele também já havia estuprado uma outra criança de 9 anos de idade. O Conselho Tutelar e a Polícia Civil estão investigando este caso. A Polícia Civil e o Conselho Tutelar de Barreirinha estão investigando mais um caso de estupro cometido por Eleomar da Silva Santo, de 33 anos, preso na madrugada de terça-feira, acusado de ter estuprado uma criança de 4 anos de idade na zona rural do município. Durante o seu interrogatório na Delegacia de Polícia de Barreirinha, Eleomar confessou que no início do ano estuprou uma outra criança de 9 anos de idade. Daqui a pouco eu volto, Priscila, no programa agora, mostrando a movimentação dos professores da rede municipal de ensino que estão mobilizados para cobrar da Prefeitura Municipal, da Secretaria Municipal de Educação, o pagamento do abono salarial que não foi pago. E a gente conversa com o secretário de Educação do município de Paritins, conversa, ontem teve uma assembleia do sindicato e foram aprovadas várias atividades, várias ações que serão desenvolvidas ao longo da semana, até o final do mês, até uma definição por parte da Justiça em relação ao pagamento do abono. Daqui a pouquinho, no programa agora. Obrigada, Tadeu. E olha, quem é beneficiário do INSS precisa ficar atento ao prazo para comprovação de vida, é isso mesmo, é uma maneira que a Previdência Social encontrou para evitar fraudes. Este aposentado veio até uma agência do INSS em busca de informação. Ele descobriu que precisa ir ao banco onde recebe a aposentadoria. Já vimos quatro vezes aqui no INSS. Isso mesmo, ele precisa comprovar que está vivo para continuar recebendo benefício. É uma medida da Previdência Social para evitar fraudes. Para darmos mais transparência aos nossos benefícios e evitarmos fraudes. Então, todo beneficiário, no seu aniversário, ele deve comprovar a vida junto aos bancos. O prazo termina no dia 28 de fevereiro. Quem não fizer a comprovação vai ter o benefício bloqueado. Isso significa que a pessoa deixa de receber até que comprove estar viva. Na agência do INSS, esse procedimento não é realizado. Esse procedimento é realizado junto aos bancos onde eles recebem o benefício previdenciário. O Amazonas tem 320 mil beneficiários. 40 mil ainda não fizeram a comprovação. Basta levar um documento com foto até a agência onde recebe o benefício. Aqueles que não puderem ir por motivos de doença ou dificuldades de locomoção podem realizar a comprovação de vida por meio de um procurador cadastrado no INSS. E a neblina que invadiu a capital nessa quinta-feira deixou o aeroporto internacional Eduardo Gomes operando por instrumentos. Três voos tiveram que ser desviados. Juscelio Paiva acompanhou e traz os detalhes pra gente. E a neblina, vista logo cedo aqui na capital, modificou a rotina também no aeroporto internacional Eduardo Gomes, que operou por instrumentos desde a madrugada desta quinta-feira. Não houve cancelamento de voos, porém, alguns tiveram que ser desviados. Por exemplo, um voo da Gol que saiu de Belém, no Pará, com destino à capital, ele teve que fazer escala em Santarém. Já um voo da Azul, que saiu de Porto Velho, teve que parar lá em Boa Vista, em Roraima. E um outro voo que saiu de Brasília mais cedo, com destino à capital, ele teve que fazer escala em Belém, também no Pará. Até às oito e meia da manhã desta quinta-feira, o aeroporto internacional de Manaus continuava operando por instrumentos. E nós também captamos algumas imagens dos aviões que saíam daqui do aeroporto em meio à neblina. Eu volto com você aí ao estúdio. A Secretaria de Segurança Pública está convocando 115 candidatos aprovados no concurso de 2015. 106 vagas são para o cargo de assistente operacional e 7 para técnico, perdoe, 9 para técnico de nível superior. Os convocados devem se apresentar entre os dias 10 e 19 os exames admissionais na Junta Médica Pericial da SSP, situada na Delegacia Geral de Polícia Civil. E quem vai pegar estrada nessas férias precisa ficar atento com a manutenção do carro. Isso também pode evitar acidentes. Nas oficinas, a procura é grande. Na BR-319, a movimentação ainda é tímida. Mas neste mês, muitos carros devem passar por aqui com destino a vários municípios. Por causa da economia, muita gente prefere viajar de carro. E isso tem sido bom para as oficinas. Nesta aqui, na zona centro-oeste da capital, a procura por manutenção e serviços básicos chega a dobrar no período de dezembro a janeiro. Eu quase não tive final de ano. Não tive férias, não tive tempo para nada, só trabalho. A revisão da suspensão e o alinhamento do carro são os serviços mais procurados neste período do ano. A suspensão que mantém o carro em equilíbrio. É questão de barras estabilizadoras, ponteiras, pivôs. Esses itens, rolamentos, são equipamentos que deixam o veículo em equilíbrio. Apesar da grande procura, ainda tem gente que se arrisca e deixa de fazer a revisão do veículo antes de viajar. E o barato pode sair caro. A Polícia Rodoviária Federal vai intensificar as fiscalizações nas rodovias. E quem for pego com irregularidades pode ter a viagem interrompida. O condutor vai ser autuado e, a princípio, ele vai ter que sanar a irregularidade. Caso não seja possível, o carro dele pode vir a ser retido ao pátio. De acordo com esse policial federal, as irregularidades mais comuns são os faróis apagados e pneus sem condições de uso. Lembrando que aqui no final de ano a gente sempre solicita para as pessoas observarem os itens de segurança do carro, atentar se os pneus estão em condições de rodar, lembrar sempre de ligar os faróis na rodovia e de usar o cinto de segurança. E nunca dirigir e beber. Além disso, é preciso ter paciência. O grande fluxo de veículos que deixa a capital durante o período de férias causa engarrafamentos. A dica é sair cedo de casa para ter uma viagem mais tranquila. E olha, daqui a pouquinho, às 10h50, tem o programa agora com a Márcia Lasmar, que já está no estúdio. E conta para a gente quais são os destaques mais anti-márcia. Você está muito linda, muito elegante hoje. Você está arrumadinha, né, Priscila? É o Luan que arruma a gente cedo, né? E hoje é aniversário dele, inclusive, ele está inspirado. Aí ele está arrumando a gente direitinho hoje. A gente vai trazer informações hoje no nosso programa agora sobre os 33 quilos, viu, Priscila? De skunk que foram apreendidos num carro que estava sendo guinchado na estrada de Manacapuru. Por que a polícia acabou desconfiando desse veículo? Porque ele subiu na plataforma do guincho, normalmente, sem precisar daqueles cabos, né, que o guincho usa para poder levantar o veículo. E aí, os policiais ali da rodovia Manoel Urbano avisaram a Blink seguinte, eles acabaram parando tanto o guincho quanto o veículo, que já estava sendo carregado. E aí a gente traz para você aí essas informações que na fiscalização eles encontraram essas drogas todas. Vamos trazer também um colombiano que foi encontrado morto na manhã dessa quarta-feira no Nova República, zona sul da cidade. Ele estava desaparecido desde o dia 1º de janeiro, Priscila. E a gente, infelizmente, traz essa notícia de que ele foi encontrado morto. Hoje nós vamos trazer também informações sobre os estragos da chuva de ontem aqui na capital, aqui na cidade, em várias zonas da cidade, inclusive na zona centro-sul, aqui na Maceió. E, principalmente, atenção, vamos trazer um alerta da Defesa Civil do município, informando que as imagens do radar meteorológico de Manaus mostram o avanço de uma linha de instabilidade a leste, distante, 57 quilômetros aqui da cidade. numa velocidade de 37 quilômetros por hora, ou seja, vai chegar à cidade nas próximas horas e deve causar uma chuva muito intensa, chuvas intensas e com fortes rajadas de vento. Aqui fora, na frente da TV, a gente já verifica que o clima está bem pesado, bem fechado e a gente já se preocupa com as áreas de risco. Trazendo uma notícia boa no nosso programa da Comunidade, hoje é quinta-feira, tem o quadro Agora Tô Chique. E o Jean Carlos traz pra gente as tendências de 2018, vai trazer informações sobre looks femininos e masculinos e quem quiser tirar qualquer dúvida, pode mandar mensagem pelo nosso WhatsApp, 994-21-7147. Daqui a pouquinho, às 10h50, a gente se vê. Priscila, volto com você. Obrigada, Márcia. O Boletim Tempo Manhã termina aqui e a gente volta a se encontrar amanhã, às 10h da manhã. Tchau, até lá. Tchau, até lá.